Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo ciclo de palestras do projeto Conexões Florestais. Falo diretamente aqui da Universidade Federal do Acre, a UFAC Campus Rio Branco. Meu nome é Felipe, sou professor aqui do curso de engenharia florestal e também faço parte desse projeto que conta com várias palestras online com temas relevantes da área florestal. Iniciamos no dia 2 de julho o segundo ciclo de palestras e já estamos entrando na última semana do mês com sete palestras realizadas. Mas antes partimos para a oitava e apresentamos os nossos palestrantes do dia. Sim, hoje nós teremos dois palestrantes aqui conosco falando um pouquinho sobre potencialidade do bambu. Mas antes gostaríamos de fazer aquela chamada aqui para a conversa aqui com o nosso moderador Cleverson, né, para fazer essa interação inicial com vocês que nos acompanham pelo canal Conexões Florestais do YouTube. Boa tarde Cleverson, tudo bem? Boa tarde, professor Felipe. Boa tarde você que está nos acompanhando hoje, dia 28 de julho, de julho. Tudo bem, professor? Hoje eu consegui. Hoje eu consegui estar aqui, né? Sem problemas hoje. Na última quinta tivemos problemas técnicos aqui, né, o Cleverson assumiu a live, muito bem assumido, mas hoje eu consegui estar presente. É verdade, eu tinha até esquecido. Na terça-feira, na quinta-feira passada, teve problemas aí e a gente conduziu aqui, mas deu tudo certo, deu tudo certo e hoje a internet por aí parece estar melhor. Isto aí. Teremos o que hoje? Hoje nós teremos potencialidades do bambu. Será? Eu sou... Eu depois vou confessar para a professora Gilmar e o professor Nunes a respeito da minha... Eu sou um pouco receoso com bambu. Para não falar que eu detesto bambu, quando estou andando na floresta, o famoso tabocal do Acre. É um pouco complicado mesmo, não é muito agradável não, mas dentro da floresta, mas floresta da floresta ele manda muito bem. Então, Cleverson, deixa você ir com essa interação inicial. E aí, professor Felipe, muito bonito quando vê aquelas imagens orientais em que o panda está comendo bambu. Isso é bonito. É bonito de ver. Como eu falei, fora da floresta ele fica mais agradável, tá bom? Muito obrigado, professor Felipe. Um pouco retorno. Obrigado a você. Olha aí, hoje, até eu estava olhando lá no grupo do WhatsApp, hoje o pessoal está madrugando aqui, daqui uns dias a live antes do horário do almoço, já vão mandar mensagem falando Cheguei, estou aqui, boa tarde, assim como fez o professor Givanildo, que está lá em Cruzeiro do Sul. Professor Givanildo, 30 minutos antes da live iniciar, ele já deu boa tarde dele aqui, e ainda estou aguardando, risos, não precisa mais aguardar. Um abraço aí, professor Givanildo, lá para Cruzeiro do Sul. Nós temos aqui a Beatriz, professor Givanildo assumiu hoje a dianteira aqui no chat, e temos aqui a Beatriz, que chegou atrasada um pouco, Beatriz. Beatriz, 4 minutos, Beatriz, que esteve na última live com a gente, um abraço, um abraço, está aqui. Samile, Samile também está aqui, ó. Boa tarde, pessoal, lá da Bahia, um abraço então, Samile. Nós temos aqui a Gabriele também, boa tarde. Boa tarde, de onde você está falando? Diga a sua cidade. Daniela, Daniela, aqui do Campus Rio Branco, aluno, nossa, é, discente do curso de Engenharia Florestal. Boa tarde, boa tarde, Daniela, um abraço. Lucas Lima, boa tarde, saudações florestais. A Adriana também já está por aqui, saudando o pessoal que está interagindo no chat. Obrigado, Adriana, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao projeto Conexões Florestais. Março também, Março Moro, um abraço, Março. Presente. Nós temos aqui também o Gabriel. Gabriel, acabei me atrasando. Pois é, Gabriel, hoje perdeu o posto de início. Boa tarde, então, Gabriel. Boa tarde. Vai interagindo aí no chat que a gente vai mostrando aqui a sua interação. Hoje eu gostaria de convidar o John. John. John está por aí. Vou trazer o John aqui para estar com a gente na live aqui. para também dar uma boa tarde para vocês que estão nos acompanhando ao vivo, ao vivo, a live. Agora são exatamente 17 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Horário local 15 horas e 5 minutos. John, Souza, boa tarde. Opa, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Quem é o John? O John, ele está cursando qual a graduação, John? Então, gente, eu sou o John Souza. Eu sou acadêmico da Universidade Federal do Acre, né? Curso Engenharia Florestal. Estou cursando no sexto período. E agora estou entrando, né? Começando a fazer parte dessa equipe maravilhosa que tem disseminado tantas informações importantíssimas aí a respeito do nosso mercado. E a partir de agora eu vou estar estando presente aqui no Conexões Florestais. A gente vai estar sempre, estando sempre nessa troca de informações a partir de agora. Que maravilha. John, você está no sexto período, né? Isso mesmo. Já entrou no Tabocal? Então, na verdade, né? Como todo bom acriano, eu já havia entrado no Tabocal bem antes mesmo de cursar, assim. Porque nós, acrianos, temos o privilégio de ver tão de perto aquilo que a gente estuda, né? Em algumas outras regiões do Brasil, as pessoas não têm essa felicidade, assim, esse privilégio, eu diria, que nós disponhamos. Mas eu já tinha entrado antes, já entrei também agora na faculdade. Aqui no Acre, grande parte da floresta nativa, ela tem manchas de tabocais, que no caso são bambus com espinho. Pensa no negócio maravilhoso de passear. Muito tranquilo, uma trilha bem suave, assim. Eu faço coletas de entomologia, acabo fazendo coletas no Parque Zobotânico, e a gente tem que passar por lugares como esse, assim, frequentemente. Então, eu sinto na pele aí do que é. Você que já entrou no Tabocal, com bambu cheio de spin, digite aí no chat que a gente vai interagindo. Nós temos aqui, John, mais pessoas interagindo. Deixa eu trazer aqui para a tela aqui. Um boa tarde para a Rosângela. A Rosângela que está nos acompanhando. Boa tarde. Aulas de Geografia Fundamental. Eu vi que tem um bastante público, né, aqui do nosso campus, entrando na... Isso é interessante, as pessoas, né? Buscando mesmo conhecimento, que é importante. Sim, maravilha, maravilha. Nós temos aqui um canal. Aulas de Geografia Fundamental 2, Delmiro Gouveia, do Alagoas. Um abraço. Olha aí, ó. Não só daqui do Acre, mas nós temos aqui, ó, representação do nosso querido Nordeste, Alagoas. Um abraço aí, então, Delmiro. Essa é a parte interessante, né, dessas plataformas. Elas permitem que a gente alcance, assim, um público bem distante. Um público que a gente talvez não acompanhasse, né? Não alcançasse em outros momentos, assim. É interessantíssimo. Maravilha. Nós temos aqui... Eu acho que o John vai conhecer essa sequência aqui, ó. Ó, John, eu vou te mostrar uma sequência aqui. Vamos ver se você vai reconhecer essas pessoas. Nós temos a primeira aqui, ó. Kate, boa tarde. Maravilhosa. Maravilhosa. Boa tarde. Marco Amaro, boa tarde. A gente conhece esse pessoal? Um ícone de time de boa tarde. Boníssima tarde, né, para esses mestres aí que tanto nos ensinam diariamente na UFAC. Professores do Campus Rio Branco, do curso de Engenharia Florestal, que já está marcando presença aqui. Nós temos aqui o Bruno. Bruno, de onde você está falando, Bruno? Um abraço aí, Bruno. Couto. O Igor. O Igor. O Igor teve com a gente na última live. Ele nos ajudou aqui na introdução. e foi fundamental porque nós tivemos problemas técnicos com o professor Felipe, John. E aí o Igor e a Beatriz esteve no início. E a gente foi interagindo aqui. Foi muito legal. Um abraço, Igor. Obrigadão por você estar acompanhando. Novamente, toda terça e quinta, o Igor sempre está por aqui. John. Olha aí, maravilhoso. Para você ver, quando a coisa é boa, né, as pessoas continuam, olha só, uma maneira bem didática de trocar informações, acaba que as pessoas gostam. E elas vão se mantendo presentes. Aí o público vai se mantendo e essa teia vai só aumentando. E teia maravilhosa, né, porque é uma teia de informação. Sim, sim. E o pessoal está chegando, está aumentando aqui o número de pessoas acompanhando simultaneamente a nossa live. A Adriana já deixou aqui. Deixa eu colocar aqui. Lembrando, o certificado dessa palestra estará disponível no final de julho. No entanto, para o que você precisa acessar o link da lista de presença que estará disponível ao final da palestra. E a lista de presença estará disponível até 30 minutos após. Então, você que tem interesse no certificado, acabou a palestra, mais 30 minutinhos aí de tempo para você completar o seu formulário. E o print para preenchimento do formulário deve constar o nome do participante e o envio. Pode ser na forma de imagem, JPG, PNG, JPEG. Ok? Deixa eu ver aqui. Nós temos mais aqui. Ana Caroline. Boa tarde, Ana Caroline. Ana Caroline, você que estava perguntando lá no grupo, só uma confirmação. Ana, se eu não me engano, era uma Ana Caroline, a respeito da questão do certificado. Confirma, Ana Caroline? Confirma aí para a gente. Ana Regina também dando boa tarde. A Samilha, John, a Samilha está falando assim, uma pena que o mês está acabando, porque o nosso segundo ciclo também está acabando. Ah, mas o nosso segundo ciclo está acabando e nós, felizmente, vamos dar início ao novo ciclo. Então, Samilha, não precisa ficar triste que nós estamos preparando aí todo um novo material, novas informações para estar trocando aí com o público. Vai ser muito legal. Maravilha. Maravilha, maravilha. Verdade, foi ela mesmo. Um abraço, Ana Caroline. Ana Caroline está acompanhando aí. Ah, Samilha está falando que estuda. Bacana. Olha aí, Samilha. Obrigado, então. Ana e Samilha, que são diretos da nossa Bahia. Que maravilha, maravilha. Um abraço aí para vocês, exatamente. O Alcides também está por aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alcides. John, John, espirrando aí, John. Em tempo de corona, tem que usar uma máscara. Mas eu moro sozinho, na verdade. Eu já vivo em isolamento aqui. Já está isolado, já automaticamente. Já estou isolado. Eu acredito, você que tem mais algum comentário. Eita, nosso público subiu bastante agora. Nós já estamos subindo aqui. Ah, o Bruno aqui. O Bruno colocou da onde? Seropédica do Rio de Janeiro. Um abraço. Rio de Janeiro também aqui. Professora Gilmara, professor Nunes já se faz presente. Já, já eles vão falar sobre a potencialidade do bambu. Do bambu. E aí, qual? O que você acha do potencial do bambu, John? Então, Cleverson, eu acho que é um assunto que ainda tem muito... As pessoas ainda precisam muito dessa informação. Porque o bambu, ele tem inúmeras potencialidades. Eu confesso que, até antes, né? Quando eu vi o assunto da live de hoje, eu fui dar uma olhada no que eu tinha acesso, no que tem acesso fácil na internet. E você vê que são conhecimentos muito rasos. Os países orientais, eles acabam por trabalhar fortemente o bambu. Então, eles têm inúmeras maneiras de trabalhar o bambu. Assim, eles usam realmente as potencialidades. E nós, aqui, nós temos uma amplitude, né? É bastante ampla as espécies que nós temos de bambu. E nós temos um mercado de trabalho que é carente disso. Só que eu acredito que as pessoas, elas não recebem as devidas informações. E aí, por conta disso, acaba que esse mercado não entra em ascensão, né? Então, acho que é importante, sim, a gente falar. Porque o bambu, quando você fala de bambu, você fala de biomassa, você fala de celulose, você fala de construção civil, você fala de decoração, você fala de design, você fala de inúmeras coisas que podem ser feitas com bambu. Então, assim, é um assunto muito amplo e que deve, sim, ter um espaço a ser discutido. Principalmente entre nós, né? Assim, do mercado da engenharia florestal, nas ciências agrárias, aí, de uma forma geral. Sim, maravilha. E eu acho o acabamento do bambu maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho uma coisa de rico, de um negócio muito fino, muito... Eu acho o acabamento do bambu fantástico. Hein, John? Eu gostaria de... Eu gostaria de fazer um convite, John. Antes da... Nós já estamos encaminhando aqui e já vamos dar início à nossa live, o nosso tema, na realidade, potencialidade do bambu. Mas, antes, eu gostaria só de finalizar a nossa participação aqui. John, você não é inscrito no meu canal. Eu vou cobrar isso de você, John. O John, ele vai estar com a gente aqui nas próximas lives e eu já vou cobrar dele, ó. Eu vou fazer uma propaganda aqui. John, se inscreve lá no meu canal que toda sexta-feira nós temos uma live sobre o setor florestal. E nessa sexta-feira, John, vai ser uma live imperdível. Nós vamos ter a participação da professora Monique. Ela é professora do Instituto... Do Instituto, não. Do Estratégia Concursos. E eles estarão oferecendo cursos básicos regular para concursos no setor florestal. Com conteúdo específico para a gente. E ela vai falar sobre isso. E é muito maravilhoso. Dicas de concurso para a área florestal. Sexta-feira, 21 horas, horário de Brasília. Está imperdível. Dicas para concurso. E detalhe, John. Se você estiver acompanhando, hein, John. Mas tem que se inscrever no meu canal. Se você estiver acompanhando, John, você poderá ganhar uma caneca do Estratégia Concursos. E também vamos sortear cupons de desconto na sexta-feira, durante a live. Então, não perca. Pode deixar que eu vou me inscrever nesse canal, hein, já, já. Mas aí, assim, a dica fica válida, né, para todos também, galera. Vamos seguir aí o canal do Cleverson e o Conexão Florestal, que é para vocês não perderem nenhuma das nossas lives e ficarem sempre à parte do que vai estar acontecendo e vem acontecendo. Porque lá tem salvo as lives que já aconteceram. E, geralmente, ele coloca lá com antecedência o que vai estar acontecendo. Perfeito, John. Perfeito. Professor Felipe, prepara aí o vídeo. Nós vamos, então, passar um vídeo já para iniciarmos aqui a nossa temática. Professor Felipe, obrigado. Já está já preparando aqui. Então, nós temos aqui... Pode soltar o vídeo. Olha aqui, ó. Que lindo, John. Maravilhoso, né? Para você ver a parte... A habilidade. Para você ver o quanto as coisas podem estar sendo feitas com essa matéria-prima de tão fácil acesso que nós temos, né? Maravilha. Então, esse vídeo aí mostrando, ó, o manuseio do bambu na confecção de móveis. e como eu falei, o acabamento do bambu é maravilhoso. Eu acho fantástico, uma coisa fina, um negócio top, top, top. E aí, nós estamos vendo aí, ó, a confecção de um de um sofá. Um sofá com bambu todo estruturado, seguro, você pode... Pode se acomodar. E aí, Cleveson, quando você leva em consideração que esse material que você está levando, quando, digamos, ele perder a vida útil para você e ele ficar na natureza ou onde quer que seja, é um produto que, se você observar, tem uma ótica sustentável, né? Porque não vai ter o mesmo tempo de decomposição, além disso, é da natureza também. Biodegradável, né, John? Biodegradável, exatamente. As pessoas utilizam tudo que tem plástico na vida delas, desde o levantar ao dormir. Usam muito plástico. E quantas coisas poderiam ser substituídas do plástico fazendo uso do bambu, sabe? São relógios, são tantos objetos, são infinidades de objetos. Eu estava vendo que são feitos com bambu. E como você está falando mesmo, ele tem um acabamento muito bonito, né? Tem uma leveza, uma sofisticação muito interessante no bambu. Olha, agora ele está confeccionando uma cama, John. Uma cama. Eu vou perguntar para a professora Gilmara se essa cama me aguenta. Porque aqui é peso pesado. Aqui não é para fracos. Eu estou curioso se essa cama iria me aguentar. Ele está construindo ali, confeccionando. Agora, é uma cama? É um sofá? Mas nós sabemos a flexibilidade, né? Dos comos do bambu e ele tem uma flexibilidade muito boa. Então, acredito que a resistência deles todos, nessa forma de amarração, nessa forma que está sendo feita, acredito que tem uma... Aguenta muita coisa, viu? Olha, será uma cama? Um sofá? Um guarda-roupa? É não, olha, agora voltou aqui. que maravilha! Eu acho o acabamento perfeito do bambu e é um móvel lindíssimo para colocar na sua sala de estar, na sua sala, aí, para você se acomodar e assistir conexões florestais toda terça-feira e quinta-feira. Mas aí nós vamos ter novidades para o mês de agosto. Falaremos mais na quinta-feira a respeito das novidades. Mas não perca essa quinta-feira conexões florestais, nossa última live do mês de julho. Olha o acabamento, John, é bem detalhado. Nossa, tem uma estética muito bonita. Olha que lindo. E eu acredito que assim, o mercado poderia investir nisso e veja bem, a gente poderia produzir isso e o pequeno agricultor ele poderia ser o fornecedor dessa matéria-prima. Já pensou quanto emprego, quanta renda, quantas famílias iam estar sendo envolvidas nisso com pequenas mudanças? Maravilha. Antes de chamar o professor Felipe aqui, Celso, o bar! O bar sempre presente aqui. Boa tarde, Celso. Celso estava sem internet. Um abraço, Celso. E também o Carlos, lá de Belém. Olha, o Celso e o Carlos aqui são figuras carimbadas. Aqui. E o Igor está lá em Olinda. Um abraço para vocês. Sempre está nos acompanhando. Professor Felipe! De volta. Professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, João. Seja bem-vindo. Tem aquele sofá lá na sua sala? Não, ainda não, mas é possível que tenha daqui para frente, né? A partir dessa live aqui vai abrir os novos horizontes para muita gente aí a respeito do bambu. Maravilha. Obrigado, João. Tudo certo. Obrigado, João. Vamos acompanhar a live, a palestra. Obrigado, Cleveson, também. Então, pessoal, feita essa interação inicial, podemos falar rapidamente sobre o nosso projeto, que trata-se de um projeto de extensão, idealizado pelo professor doutor Marco Amaro e pela professora doutora Kate Pereira, que é a coordenadora do projeto, e conta com a equipe de professores dos dois cursos de engenharia florestal aqui da UFAC do Campus Rio Branco e do Campus Floresta de Cruzeiro do Sul. O projeto ainda conta com uma técnica administrativa e com alunos e egressos dos cursos de engenharia florestal e do programa de pós-graduação em ciência florestal aqui da UFAC. O objetivo do evento é a realização de palestras e debates de forma online, que serão ministrados por pesquisadores, professores e profissionais convidados do setor florestal e abrangendo os seguintes temas, meio ambiente, ensino e pesquisa e extensão florestal, produtos e serviços florestais e produção e manejo florestal. O projeto iniciou no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e tivemos oito palestras no mês de junho e já sete palestras no mês de julho, com palestrantes de diversas regiões do Brasil, abordando vários temas da área florestal. Aqueles que estão conosco pela primeira vez, inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas palestras. E lembrando que todas as palestras estão disponíveis lá no canal para quem quiser, né, acessar posteriormente. E lembrando também que no final dessa palestra de hoje, o link de inscrição estará disponível para vocês fazerem a inscrição e receberem o certificado no final de julho, né, que já estamos terminando o mês, né, sexta-feira, já teremos, né, o certificado sendo confeccionado. Após a apresentação do nosso projeto, podemos falar sobre os nossos convidados, sobre os nossos palestrantes de hoje. Então, vamos começar pela professora doutora Gilmara Pires de Moura Palermo. A professora Gilmara é professora do Departamento de Produtos Florestais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É doutora em Ciências Ambientais pela mesma instituição. Trabalha na área de produtos florestais bandeireiros e não bandeireiros e vem desenvolvendo projetos voltados para a sustentabilidade. E o bambu tem sido uma das matérias-primas usadas para esta finalidade. Com relação ao bambu, tem desenvolvido suas pesquisas voltadas na utilização do bambu para móveis, manejo do bambu, anatomia do bambu e degradação do bambu. E tem ministrado palestras para difundir o conhecimento sobre bambu entre os alunos do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, vamos fazer contato com a nossa palestrante do dia. Boa tarde, professora Gilmara. Seja bem-vinda ao projeto Conexões Florestais. Boa tarde, Felipe. Obrigada. De antemão, agradecemos a participação em nome de toda a equipe. Muito obrigado por ter aceito estar aqui conosco. É um prazer. E também gostaria de convidar... E também gostaria de fazer contato, de convidar para cá, para conversar aqui conosco, o professor João Nunes. O professor João Nunes é professor palestrante sobre o bambu e fundador do Centro de Estudos do Centro de Estudos do Universo do Bambu. Ele tem 22 anos de experiência de trabalhos de pesquisa com bambus pelo Brasil. Desde 1995, trabalha com criação de objetos, peças e revestimentos de bambu. Foi dono da empresa Reveste Bambu que produzia revestimentos com o bambu e atualmente dá curso do Centro de Estudos do Universo do Bambu que são registrados em módulos a saber. Móveis de bambu, artesanatos, construção, domos, plantio e beneficiamento de bambu. Professor João Nunes. Olá. Seja bem-vindo para a direcção e professora. Boa tarde. É um prazer. Muito prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Então, já vou colocar aqui a apresentação e aí a palavra está com os senhores. Boa palestra a todos e todas que daqui a pouco o Trevison volta com as perguntas do nosso chat lá do YouTube. Boa tarde. nós vamos falar hoje sobre as potencialidades do bambu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela participação que reservaram o tempo das vidas de vocês para estarmos conosco hoje participando dessa live. Também gostaria de agradecer a professora Kate, coordenadora do projeto, uma grande amiga e que tem feito a diferença na minha vida e tem me levado a trilhar caminhos inimagináveis. Ao professor Nunes, também agradeço pela sua disponibilidade e poder dividir conosco uma parte dos seus conhecimentos sobre o bambu. Bom, minha palestra, ela está, minha palestra, ela está dividida em introdução, um panorama geral sobre o bambu. Vou falar também um pouquinho sobre um trabalho que eu desenvolvi na universidade junto com os alunos da graduação e um pouquinho sobre o curso que eu fiz de imóveis e também um exemplo de um móvel que eu confeccionei no curso de bambu disponibilizado pelo Nunes. Bom, professor, pode adicionar que eu vou colocar aqui para a senhora de novo. É só colocar no modo de apresentação aí. Ok. Obrigado, Felipe. Bom, então, dando início, né, a nossa palestra, o bambu, ele também, né, é conhecido com diversos nomes, taquaruçu, taguara, bambuassu, taquara, taboca, né, no Acre. O bambu, ele pertence à mesma família, né, das espécies produtoras de grão alimentícios como milho, trigo, a cevada, o sorgo. Também faz parte, né, a festuca, que é uma gramínea, né, muito utilizada nas pastagens. Então, assim como os grãos, né, eles são discutidos e cultivados em todo o mundo para a produção de grãos, o bambu, ele tem sido também cultivado com grande extensão, né, para, principalmente na Ásia, para produção, para construção, né, e também para outros produtos, outros produtos. O bambu, ele é um produto florestal nomadeireiro do grupo das monocotiletôneas, da família poácea ou graminae, subfamília bambuzídea, e é dividido, classificado em três tribos de acordo, né, com a sua forma, bambuziae, olirai e arudinariae. Na tribo bambuziae, são classificados, são incluídos os bambus lenhosos, e da tribo olirai, os bambus herbáceos, e da tribo arudinariae, os bambus lignificados de clima temperado. Os bambus, eles estão distribuídos geograficamente em todo o mundo, né, em todos os continentes, nós vamos encontrar bambu, exceto no continente europeu. segundo aí Hidalgo Lopes, um grande pesquisador em bambu, 66% dos bambus nativos, né, de espécies, elas se encontram na Ásia, 34% nas Américas e 4% na África e Oceania. Então, no mundo, né, existe em torno aí de 1.300 espécies de bambu, e o Brasil, ele é o líder, né, de ocorrência nas Amérias, Américas com cerca aí de 232 espécies de bambus nativos, sendo 174 espécies edêmicas, né, de locais, né, de determinados locais. Então, eles são classificados, os bambus nativos, em herbáceos e lenhosos, dentro dos herbáceos, nós temos 16 gêneros e 97 espécies, e os lenhosos, 18 gêneros e 135 espécies. Por incrível que pareça, apesar, né, da gente ter essa diversidade grande, né, em bambus nativos, os bambus mais comumente cultivados, né, no Brasil, nos jardins e beiras de estrada, eles são exóticos. Então, dentro dessas espécies exóticas, tem aquelas que foram introduzidas, né, por colonizadores portugueses, onde se destacam, né, os gêneros bambusa e dendrocalamus, e também as introduzidas pelos imigrantes asiáticos, e dentre esses, os gêneros, né, tem a sassa e o filostax. Bom, o bambu, ele é desenvolvido, ele se desenvolve, aí, né, pelo rizoma, o que que é o rizoma? É um caule, né, no sentido horizontal, e esse caule, ele tem características diferentes, e devido a essas características diferentes, os bambus, eles são classificados em paquimorfos, leptomorfos e anfimorfos. Então, na esquerda da gente, nós temos os bambus paquimorfos, né, porque paquimorfos é a cabeça curta, né, e grossa, simpodial, que quer dizer o quê? O crescimento dele é determinado e ele produz uma tolceira, né, ele então é intolcerante. E nós temos, né, à direita, os bambus leptomorfos de crescimento monopodial, né, então, o crescimento dele é indeterminado e ele é considerado, é classificado como alastrante. E ainda existe uma mistura, que é o anfimorfo, que é o paquimorfo com o leptomorfo. Então, esse tipo de rizoma, ele vai produzir também tolceiras, só que as tolceiras vão estar interligados entre si. É o caso, né, do guádua, que ocorre, né, no Acre. Então, para que serve o bambu? O bambu, né, ela é uma planta versátil, tem mil e uma utilidades, então, ela pode ser utilizada de diferentes maneiras para produzir diferentes produtos. Na China, por exemplo, tem quatro mil usos catalogados, né, com bambu. Existem alguns pesquisadores que dizem que tem em torno aí de dez mil utilidades, o bambu. Então, eu falo que o bambu depende da criatividade, né, de cada um. Então, ele pode ser usado para construção, ele pode ser usado para móveis, ele pode ser usado para alimentação, ele pode ser usado de diferentes formas e diferentes maneiras. No mundo, né, os produtos de bambu mais comercializados são o broto para alimentação, então, 22% do bambu comercializado no mundo é broto, seguido por módulos de bambu e vime, 18%, cestarias, 16%, cadeira de bambu 16%, painéis, 15, varas de bambu aí, 13%. Então, esses são os produtos de bambu, né, que a gente mais conhece, né, porque são os mais comercializados, né, no mundo. Uns mais, outros menos, mas são esses produtos, né, que são de forma comercializada de forma frequente. segunda estimativa, né, feita pela Associação da Indústria de Bambu da China, o valor total de produção industrial de bambu na China em 2018 foi na ordem de 39,6 bilhões. Então, é muito dinheiro. Daí, esse potencial, né, muito grande, né, do bambu, ele gera riqueza, ele gera trabalho. nesse balanço de importação e exportação, a China, em 2018, ele faturou em torno aí de 20 bilhões, né, de dólares, é muita coisa, né. Então, dentre os produtos exportados pela China, destaca-se o bambu in natura mesmo, 20,6%, o broto continua sendo carro-chefe, 22,5%, seguido do piso de bambu, 14,3% e os painéis, né, de bambu, 12,6%. Carvão também de bambu, 9,1% e os móveis de bambu e ratão, 6%. Então, a gente vê aí o grande potencial, né, do bambu e quanto que ele gera de riqueza, né, para a China e também pode gerar, né, de riqueza aqui para o Brasil e trabalho e principalmente nesse momento, né, que estamos vivendo, onde existe pouca, né, muitas pessoas desempregadas, então isso aí é um incentivo, né, para que consiga movimentar a cadeia produtiva do bambu no Brasil. Bom, então, é, em 2017, né, eu comecei a fazer um projeto sobre a utilização de bambu para móveis na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, a gente coletou, né, dentro da Rural e os arredores três espécies, né, de bambu, filostaxe áurea, bambus atudoides e bambus avugares. Essa coleta foi feita em junho de 2017, o colmo, ele foi coletado, né, em diferentes fases da lua, maturidade e altura do colmo. Esse colmo, ele foi levado aí para a serraria, a gente cortou em corpos de prova de aproximadamente 25 centímetros e esses corpos de prova, eles foram dispostos em dois ambientes, um ambiente fechado e um ambiente ao ar livre. Isso para quê? Para que a gente pudesse fazer uma avaliação qualitativa do grau de degradação da amostra, né, pelo dinoderos minutos, né, em função de quê? Da fase da lua, da altura do colmo, da maturidade e ambiente. O dinoderos minutos é esse colióptero pequenininho que vocês observam aí na figura, né, de coloração escurinha e ele se alimenta, né, da parte interna do bambu, porque o bambu, ele é rico em amido e ele é o grande dor de cabeça, né, para quem utiliza o bambu. E como a minha ideia era usar o bambu para móveis, eu quis entender um pouquinho sobre as espécies, né, que são comumente usadas na produção do móvel. Então, a gente fez uma classificação do ataque, onde a gente atribuiu notas de 0 a 5, né, onde 0 teria número de orifícios, 0 também, e não tinha desfragmentação da amostra e o grau de resistência a gente considerou como 100%. A nota 1, o número de orifícios aí de 0 a 10, sem desfragmentação e o grau de resistência 90%. E assim sucessivamente até a nota 5, onde ocorria, né, número de orifícios acima de 70% e severa ruptura, né, e grau de resistência 0%. Então, só para vocês observarem, né, como foi feita essa classificação. Então, ali, a grau de resistência 100%, né, número 1 aí, com 0%, nota 1, com 0%, com 0 número de orifícios. No 2, entre 10, né, 0 a 10, e sem desfragmentação também da amostra. de, no 3, né, de 10 a 30, né, com 80, com desfragmentação leve e 80% de resistência. E assim sucessivamente. Então, qual foi o resultado desse trabalho, dessa avaliação qualitativa? A gente observou que as espécies em relação à resistência à degradação pelo dinoderos minutos, ele apresenta diferenças, sendo que a filostates áurea e o bambuza tudóides, eles tiveram, né, resistências semelhantes, e o bambuza vulgares, né, ele teve uma resistência, uma menor resistência. Isso devido também à composição química e à anatomia, né, do bambuza vulgares, que vai apresentar um vaso mais, um vaso, né, de maior diâmetro e também uma grande quantidade de amido. Em relação a em relação a fases da lua, né, a resistência das espécies em relação à fase da lua, que isso é uma grande questão, né, na Colômbia, eles dizem que você deve coletar o bambu, a... deve coletar o bambu na lua minguante e nos períodos mais escuros do dia, na madrugada. Então, a gente imagina aí, como vocês estavam falando, né, da taboca, você entrar no tabocal de madrugada ainda escuro para fazer, né, o corte do bambu. Então, a gente quis ver se realmente existia essa influência da fase da lua na resistência à degradação do bambu. Então, a gente observou, né, que para para os taques áureos, o... apesar da lua minguante, né, ter o maior valor, né, de resistência, 99,9, quase 100%, e de resistência, as outras duas também, como a nova e cheia, eles foram estaticamente semelhantes, sendo que na lua crescente houve uma maior degradação. Para o bambuza tudóides, né, foram semelhantes, né, a degradação foi semelhante em todas as fases da lua. E para o bambuza vulgares, né, o melhor época seria, né, de corte na lua nova. Então, acabou que a... o slide, ele deve ter saído. Em relação à altura do colmo, a gente observa, né, que tanto a base quanto o topo, eles tiveram, né, para as três espécies, eles tiveram o mesmo comportamento, né, então, a resistência são semelhantes, tanto na base quanto no topo, né, do colmo do bambu. Em relação à maturidade, as duas espécies, bambuza tudóide e filostaxaure, elas são bem semelhantes, né, em relação à maturidade, no entanto, para bambuza vulgares, o bambu imaturo, ele apresentou um maior ataque. E em relação ao ambiente, a gente observa também características diferentes. O bambuza tudóide e filostaxaure, eles são, no lugar fechado, houve uma menor degradação, enquanto que para bambuza vulgares, né, houve, o lugar fechado foi o lugar onde houve uma maior degradação. Isso por quê? Porque o dinoderos, né, ele gosta ali de ambiente escurinho, né, ficar ali quietinho, comendo toda a parte de dentro do bambu e no final deixando ali só as casquinhas e o pozinho, né, do que ele comeu. Então, no ar livre, como estava, né, balançando de alguma forma, incidência de sol, ele com certeza, ele acaba, né, diminuindo essa essa voracidade, né, na degradação, né, do bambu. Então, as conclusões que a gente teve é que o nível de ataque vai depender da espécie, né, não se pode afirmar que na lua minguante a incidência de ataque do besouro será menor, pode-se usar toda a vara do bambu, tanto a base quanto o topo, no bambuza vulgares a espécie imatura é a mais propensa ao ataque, né, e no ambiente fechado houve o menor ataque do besouro, exceto aí para bambuza vulgares. Então, continuando, né, os meus trabalhos, né, depois desse projeto, eu quis entender mais como confeccionar móveis de bambu, então fiz algumas perguntas, será que é semelhante à confecção de móveis de madeira? Quais ferramentas eu uso? Será que eu uso os mesmos materiais, né, que eu uso para confeccionar um móvel de madeira? Então, eu fui buscar, né, um curso, e aí eu encontrei o curso do Nunes, do Nunes Bambu, e lá eu estive, né, de frente com as ferramentas, né, e tirando todas essas minhas dúvidas, esses meus questionamentos. Então, por exemplo, uma ferramenta muito utilizada na confecção, né, de móveis de bambu é esse disco estrelado que vocês observam ali. Então, eles têm várias raias, e ele serve o quê? Para você tirar, rachar o bambu em larguras, né, pré-determinadas e semelhantes entre si. Então, você, quanto mais raios tem no disco estrelado, menos espesso é, né, essa sua amostra, espesso não, menos, mais estreito é a sua amostra de bambu. Outra ferramenta também, usar dessa faca Rory, né, que você, na ponta, penetra no bambu e roda e faz os, né, os círculos, né, os diâmetros, né, que você necessita, né, para ir confeccionando o seu bambu. Outra também é a faca dobrável, né, também é importante você ter uma faquinha, tem uns que tem desse estilo, outros, né, tem outros estilos, mas é importante que se tenha uma faquinha para você trabalhar ali com o bambu. Outras ferramentas, o arco de serra, os serrotes, né, o martelo, a marreta, as morsas, são muito importantes para prender os bambus, né, na bancada. A trena para você fazer a mensuração, né, o tamanho das suas peças, dimensionar o tamanho das suas peças. O grampeador a gente utiliza também, né, para facilitar ainda mais na hora de trabalhar ali, montar, fazer a montagem do móvel. Equipamentos elétricos como furadeira, serra tico-tico e a esmerilhadeira, serra marro. sendo que a esmerilhadeira aí, né, essa laranjinha, ela é muito utilizada durante a confecção de móveis. E de materiais, nós temos a lixa, né, para esmerilhadeira, do grão aí, 36, bem grossa, né, serras, copos, brocas, pregos sem cabeça, você pode utilizar, parafusos, escariador, esse também é um produto, né, que não pode faltar para quem vai trabalhar com bambu. Ele serve para quê? Depois que a gente faz a furo, né, com a furadeira, você utiliza ele para que ele abra, enlargueça ali, aquele furo na parte de cima. E quando você colocar o parafuso, né, esse parafuso, ele não fica de forma protuberante, né, arranhando, machucando. Então, ele é um escariador, né, bem diferente de todos os escariadores, né, que a gente tem aí, que é como se fosse uma, uma, tem lâminas, esse não, ele é todo liso, né, na sua composição. Fitas de amarrações, é importantíssima, todo bambu, a gente amarra, faz as amarrações, né, cola PVA, os equipamentos de proteção, luba, abofador, óculos, né, e, né, a partir desses materiais, a gente partiu aí para escolher o modelo de imóveis que a gente iria confeccionar. Então, eu escolhi esse sofá número 4, também conhecido como sofá balinês, e a gente partiu, então, a partir daí, para a confecção desse imóvel. Então, a gente confeccionou outros modelos, não só o sofá balinês, mas também espreguiçadeira, cadeirinha aí de bebê, então, a gente teve uma equipe, né, durante 4 dias, a gente fez tudo isso aí que vocês estão vendo, então, é uma maneira rápida aí de fazer, e sem nunca ter executado, sem nunca ter feito um móvel de bambu. Então, aí tem a confecção, né, então, aqui eu vou falar um pouquinho como confecciona o sofá balinês, então, a gente primeiro dimensiona as peças, então, teve o comprimento, esse sofá, ele é estreito embaixo, e vai alargando na parte de cima, então, a primeira peça no comprimento, ele tem 90 centímetros, a segunda, dois metros, e a terceira, dois metros e dez. A largura, a mesma coisa, a primeira, 61 centímetros, a segunda, 67, e a terceira, 70 centímetros. Depois que a gente dimensiona as peças, a gente precisa fazer a boca de lobo, né, que é esse corte que vocês estão observando, né, nas figuras, né, o rapaz aí, da figura, né, lixando com a esmerilhadeira a boca de lobo. É importante, né, na confecção de móvel, esse tipo de corte é importantíssimo aprender. Hoje, na internet, a gente tem modelos, né, moldes, então, se coloca e faz, né, o seu corte, 45, 30 graus, né, a inclinação que você necessita. Então, depois que eles foram feitos, a boca de lobo, a gente montou, né, esse móvel, então, ali o rapaz montando ali com a furadeira, né, furando, para fixar as peças um ao outro. Após a fixação, essas peças, elas vão ser amarradas, então, ela pode ser amarrada com aquela fita, mas ela também pode ser amarrada, né, com cipó. Então, os bambuzeiros usam muito cipó, né, então, você pode usar também sem problema, é até mais sustentável do que a própria fita aí de plástico. E após, né, a amarração, eles são deitados, né, no caso do sofá balinês, e eles precisam ser fixos, né, na base de baixo. Então, precisa-se de uma furadeira, né, que alcance até a parte inferior. Então, para isso, entra a criatividade, né, do brasileiro. então, foi, pegou um, um, agora fugiu o nome. Então, é, é, né, de um, de um ferro, né, vergalhão, a palavra certa, fez vergalhão, então, na parte superior ali, lixou, onde foi feito, né, essa, esse, esse vergalhão enorme, e foi usado como uma broca, né, para você furar o bambu até alcançar a parte de baixo. Depois de furado, a gente coloca os vergalhões com, é, os parafusos, né, para fixação. Enfim, com o sofá totalmente, né, fixo, a gente vai para a última parte, que é colocar o estrado, colocar, né, o acento. Então, também ali a gente usa o, o disco estrelado, onde a gente corta, né, o bambu, e depois vai colocando em toda a parte de baixo, para fazer o acento. E nesse caso, nós optamos usar os pezinhos, então, a boca de lobo, né, foi colocado de um lado, e também do outro lado. Então, vocês podem perceber que não é difícil, é muito fácil, né, na confecção, fica um móvel bonito, um móvel rústico, chique, como diz, é, o Cleverson, né, e é isso, né, muito fácil, né, de confeccionar. Então, em 2019, eu também, é, né, levei meus alunos para participar aí do curso também de móveis de bambu, lá no Nunes, né, cada um produziu o seu, seu próprio, próprio objeto, uns, uns criou móveis, outros criou, é, domes, e aí foi, né, em miniaturas, né, então foi muito bacana esse projeto, foi muito bacana esse trabalho aí com os alunos. E é isso, né, eu tenho, né, só agradecer, principalmente, né, ao professor Nunes, por dividir, né, o conhecimento dele comigo, também nós tivemos a presença nesse curso do Jorge Estando, Moisés, grande taxonomista, né, em bambu, só fera, né, junto aí, no curso, né, que eu, que eu pude participar, né, e aproveitar bastante com o Nunes. E agradeço já, é a oportunidade. Faço a palavra para o professor Nunes. Eu que agradeço, professora. Você apresentou brilhantemente o bambu, e eu vou falar sobre ele, né, no nosso ponto de vista, nós que somos profissionais, trabalhamos, né, em várias espécies, aqui, na, tanto na empresa, como pelo Brasil afora. É, acho super importante essa iniciativa, muito grato também, aos organizadores dessa live, e, com certeza, é de grande sucesso. quando se fala do bambu, ainda, né, desenvolvendo lentamente no Brasil, nós estamos praticamente rastejando ainda, mas sabemos que teremos um futuro brilhante, com esse material, e terá, né, muito retorno, muito satisfatório para as comunidades, né, e uns trabalhos eu venho desenvolvendo também, junto às comunidades isoladas, carentes, aproveitando o máximo esse material, que, na verdade, o bambu é rico, né, alguns dizem que ele é a madeira do futuro, eu digo que ele é a madeira do passado, do presente, do futuro, e eu nem o denomino como madeira, eu o denomino como bambu mesmo, acho o bambu, é, é, inigualável, né, eu comecei meus trabalhos com bambu na década de 90, mas, por curiosidade, eu não tinha muito, né, ambição, e só gostava, eu só admirava muito, eu acho a planta maravilhosa, e pela, por eu conhecer desde a minha infância, né, porque onde eu nasci era cercado de bambuzais, então aquilo ficou na minha, no meu pensamento, no meu sentimento, e parti para outras profissões, só depois de 30 anos de idade, que eu resolvi me dedicar, e buscar algo para fazer com bambu, né, e realmente, foi, foi crescendo, foi, foi aumentando, muito mais o gosto pela planta, e, admirando, e, notando bons resultados, né, pode mudar a profissão. E, então, é, hoje, por exemplo, eu tenho um grupo formado, nós criamos uma empresa, e, uma minha iniciativa, e dela, mais, três frentes de trabalhos, interessante também, criamos uma, uma estação de beneficiamento, uma, um trabalho com revestimentos, né, de bambus, e também o centro de estudos, onde nós criamos um espaço para treinamento, onde as pessoas, que gostam, né, do bambu, entendam mais, que tenha, é, uma aproximação maior com o material, e, nossa intenção, nós profissionais, é que todos conheçam, e tenham consciência, né, do que fazer com essa planta. É, ela tem, em abundância, sim, na nossa região, né, tem um histórico muito bonito, né, como a professora falou, são muitas espécies, nós temos mais de 600 espécies crescendo aqui no Brasil, né, sendo que 250 aproximados são nativos, e as outras são exóticas. Utilizamos mais as exóticas. Essa que o John, né, o Péviso estava falando, né, que são as tabocas, são nativas também, são as de médio e grande porte, que tem muito, inclusive, na região do Acre, né, no Amazônia, e pelos países da América do Sul, do Norte e da América do Sul, e são de grande porte, e nós estamos também plantando ele aqui no Sudeste, eu, inclusive, tenho uma coleção de espécie, e vou mostrar daqui a pouco pelos slides, alguns que nós trouxemos, inclusive da Colômbia, que são dos gêneros guados. O guado, é, Itacoara, ou Ixacoense, que tem grande quantidade aí pela região do Acre, realmente tem muitos espinhos, e quando a gente fala, não só ele, é polêmico, né, por esse e outros motivos, alguém até o, né, vê como uma praga, mas para nós é uma praga maravilhosa, assim como os outros alastrantes que não respeitam o espaço, eles vão crescendo, crescendo, assim como todos os monopodiais. A professora citou bem os nomes dos bambus, né, eu vou depois só mostrar os nomes que a maioria dos brasileiros conhece, são os nomes populares, né, aí pela frente. O Universo do Bambu, o Centro de Estudos, ele está em todos os pontos, né, a gente vai em qualquer parte do Brasil, levando informações, e aqui em Bertioga, seria um local onde nós criamos, ponto, os postos de treinamentos, bancadas de treinamentos, de cada área, tanto para construção de imóveis, quanto os outros, quanto os outros módulos também, de trabalhos com bambu. Por que o bambu, né? São enormes as vantagens. A única desvantagem que ainda encontramos aqui na nossa região, ou no Brasil em si, seria a falta de normas técnicas, que há muito tempo, nós trabalhamos e tentando colocar isso em pauta, né, ainda não temos definido, para que possamos colocar esse material como uma alternativa eficaz, principalmente dentro da construção civil, que é o nosso, nosso atento, o nosso alvo. Ele tem utilidade, como em outros países, são milhares. Nós queremos que ele chegue, né, principalmente naquelas populações mais carentes, que ele traga os benefícios, assim como eu vejo, tem experiências de outros países também. Outra desvantagem é a falta de tecnologia, que nós não temos ferramentas, muitos temos que criar, de acordo com os trabalhos que a gente vem desenvolver com o bambu, e seria muito importante, né, se tivéssemos equipamentos mais adequados para o bambu, que eles são realmente diferentes do que utilizamos para as madeiras. E o outro é a falta de mão de obra especializada, porque ainda não temos cursos definidos para capacitar pessoas e trabalhar propriamente com o bambu. Mas, a cada dia, essas dificuldades nós estamos superando, a cada dia, isto vem melhorando, e eu estou muito otimista que no futuro próximo, o bambu seja realmente sem desvantagens, só vantagens. Aqui nós temos alguns produtos que a gente desenvolve, transformando, né, o bambu. O bambu já é uma arte. Então, com uma boa intenção, você o transforma em produtos de, como diz o Cleverson, rico, rico em design, rico na beleza, e principalmente um conceito ecológico. A gente, com trabalhos envolvendo, resolvemos trabalhar com menos volume, porque na década de, na primeira década, no caso, ou no ano 2007, 2008, 2009, a gente exportava, em média, 20 toneladas por ano de produtos de bambu. era muito volume, muita mão de obra, muito trabalho, era muito interessante, porém, eu não tinha mais condições de administrar sozinho, por não encontrar mais pessoas no meio que pudesse me dar um suporte. E, então, resolvemos agregar valor em peças menos volume, então, comecei a criar os revestimentos utilizando o bambu, desde as raízes até as folhas, para transformar em produtos, seriam para a construção civil, revestimento de parede, noves, e até mesmo piso. criou-se, o bambu reveste. Foi reconhecido, além do Brasil, em outros países, nós fizemos, desenvolvemos em feiras internacionais, foi um sucesso, e ainda temos frutos de todo esse trabalho, dessa criação, e utilizando o bambu de uma forma mais nobre que vem acontecendo. Utilizamos também na decoração peças, eu fui premiado, no ano, nossa cidade é pequena, é uma cidade com 60 mil habitantes, mas eu fiquei feliz, não que eu me interesse por isso, mas uma premiação de artista do ano, sem eu ser um artista, sou um artesão apenas, então, reconhecimento sempre traz alegria e força, né, isso foi importante, e ocorreu no 2010, aqui na Câmara da nossa cidade. A professora citou muito bem sobre os bambus, tecnicamente, nós queremos que seja visto academicamente, por isso, eu fico muito feliz quando professores das universidades têm essa iniciativa, eu acho muito importante, e a minha parte é no campo, a minha experiência é diretamente com a plantação, o crescimento, o beneficiamento, então, nesse ano de 2012, eu comecei o processo de beneficiamento do bambu, foi criado, então, uma estação de tratamento, onde eu comecei a preparar, depois de muitos anos de tentativa, de trabalhos, e perda de material e a luta contra os dinodeiros, eu consegui métodos mais eficazes e eu comecei a fazer o tratamento, o meu material para os trabalhos da empresa. Estou localizado na cidade de Bertioga, próximo ao porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, e uma população de 60 mil habitantes, próximo também da cidade de São Paulo, e aqui nós não temos bambu na baixada, aqui na planície, próximo à praia, mas no alto da serra, temos inclusive na região de Mogi das Cruzes, local onde eu mais encontrei diferentes espécies no Brasil, por ter muitos orientais na região. Aqui são nossos parceiros, eu tenho um envolvimento forte com as academias chinesas, onde eu participo, palestro, inclusive, depois de pesquisas que nós fazemos, uma equipe, e aqui nós temos grandes cientistas que nos acompanham das academias brasileiras e chinesas. E aqui em nossos campos, alguns na região, Itatui, temos uma exposição organizada pelo IAC, e as três fotos de baixo é aqui no nosso centro de estudo, o Universo do Bambu, com a presença de alguns cientistas chineses que vêm propriamente das academias. Em algumas reuniões com professores e universidades também, eu participo nas convenções internacionais, principalmente na Ásia e China, tanto com o mestre como os alunos, no caso dessas ilustrações aqui. Pode mudar, professora. Em campos, nas universidades e nas fazendas, eu procuro acompanhar, porque eu tenho muita gratidão por todos, pela população chinesa, por me receber tão bem e me passar muitas informações. O bambu é uma questão assim, não mística, mas com muito sentimento. Quando se lida com este, com este produto, a gente tem que ter bastante sensibilidade, porque você vê beleza na planta e transformá-la, é preciso ter boas mãos e boas intenções também. Eu vejo isso nessa gente. nos encontros internacionais, nas grandes empresas, onde a gente tem contato com os presidentes das empresas e onde se produz equipamento. Aqui, parte dos nossos pesquisadores no centro, nós temos o doutor Fernando Tombolato, que foi um grande mestre no meu crescimento sobre o bambu, Moisés Medeiros e outros, mesmo nas empresas, nas grandes empresas, na China, pode passar professora, isto, em locais que hoje o bambu está envolvido, a gente não percebe, mas ele está em todas essas construções na China de várias formas, formas maciças, em imóveis, em paredes, em pisos, em vigas, em colunas, está representando quase todas essas construções. Nos pontos importantes, tem muitas guardas, muitos jardins, onde a China possui muito bambu moçô, mas tem nos campos das universidades, cada uma tem uma grande coleção de bambus, então nós fazemos questão de conhecer e exaltar também, porque nós temos no Brasil um solo perfeito, quase todas as espécies desenvolvem bem aqui, o que tem lá na Ásia, naquela região, nós temos aqui muitos deles desenvolvem com uma qualidade melhor ainda do que do seu país de origem. Aqui foi um treinamento onde se desenvolve e processa o broto de bambu da alimentação. Essa empresa, por exemplo, nesse caso, é uma empresa que processa 16 toneladas de brotos por dia, já pronto para degustar, pronto, embalado, temperado, e que é distribuído pela China e para outros países. Então, são grandes câmaras e são feitos com muito cuidado. Aqui foi um encontro internacional também, que nós tivemos oportunidade de desenvolver aqui na Ilha Bela, onde eu desenvolvo um projeto também, junto à prefeitura e às comunidades, e onde tivemos oportunidade de se encontrar grandes profissionais e a presença também da professora aqui nesse dia, que foi super importante. Professor Hidalgo Lopes, que é um mito, eu, ele é um mestre, na verdade, é o maestro Hidalgo Lopes, eu tenho muito carinho e cresceu muito a minha exposição e o gosto pelo trabalho, e a arquiteta Celina Lerena, também, sou muito grato, e há muitos anos, a gente vem acompanhando. O professor Hidalgo Lopes deixou muito artigo importante, todos nós sabemos que ele estava muito à frente por todo o trabalho que desenvolveu, desde a Colômbia para o resto do mundo, então é importantíssimo para nós. Aqui é no nosso próprio lugar, onde nós temos aqui o desenvolvimento, e fazemos experiências também para envergar os bambus no crescimento, são mudas de guardas trazidas da Colômbia, são vitatas, bambusas, em geral. Esse é o nosso jardim, aqui são as espécies que eu uso com mais frequência, o Dendrocalo nos Aspera, que é conhecido também como bambu gigante, como eu considero como o terceiro maior de dimensão altura, de diâmetro, e nós temos ele no Brasil com a saúde perfeita, às vezes, em muitos casos, melhor do que do país de origem. O Filostax Pubesse, que é o Mossot, que é do gênero de Filostax, também conhecido como Mossot, aqui no Brasil. Temos o Filostax Áurea, que também é conhecido como Cânada-Índia, ou cada região se dá o nome. O Bambusa Vulgares, tem os Tudói, tem o Bambusa Multiplex, o Odami, todos do mesmo gênero bambusa. E o Guado, temos vários também, aqui a gente tem plantado mais o Angustifolia, mas temos muita frequência também, os Guado Taguara, que é nativo, aqui da Mata Atlântica, e os Guado Chacoense, que enriquece as florestas do Acre e da região do norte do Brasil. Minhas primeiras construções, isso foi na década de 90 ainda, era um desafio, porque ainda a gente não tinha um tratamento perfeito, e fazia tudo artesanalmente, o trabalho de beneficiamento e a construção, mas eu obtive sucesso, então foi o que me deu bastante força para continuar esse trabalho ao longo do tempo. Outras obras também que foram mudando, né, de estética e layout, e foram crescendo e foram melhorando. o bambu não só para os móveis, mas no acabamento ou na parte do exterior, externa das casas, em forros, em geral, ele tem uma função muito bonita, importante. Eu acho importante esse detalhe, esse envolvimento, né, que seria uma inclusão social, né, que dá muito prazer e a gente tem tido resultados, assim, perfeitos, nota mil com as pessoas, que muitos não confiam no trabalho, não acreditam, e sabemos que tem um potencial, e o bambu é um grande parceiro para isso, além das universidades que muitos alunos estão desenvolvendo hoje em dia. Os cursos nós temos tanto no espaço da fábrica, como no recente centro de estudos do universo do bambu, onde nós recebemos comunidade de várias partes do país, né, aqueles que podem pagar o curso, aqueles que não podem pagar também, todos participam, todos envolvem, porque o nosso interesse é que o bambu seja bem visto, então o mal profissional pode destruir, né, todo aquele trabalho que a gente vem tentando fazer, mostrar que o bambu é excelente, que ele é uma alternativa eficaz, então, por isso, fazemos questão de todos que se interessam a trabalhar com o bambu, conheça profundamente, tenha todo o carinho para se trabalhar com ele. Aqui, um dos finais de curso, né, normalmente a gente termina com uma festa, e aqui não foi, não foi diferente, foi uma festa, a maioria são os alunos da professora Gilmara, que vieram de mais de 400 quilômetros, para participar do curso alguns dias aqui conosco, foi muito prazeroso. O último trabalho nós fizemos para melhorar, né, aquele bambuzal que tem no aeroporto de Salvador, então, teria sido uma iniciativa para fazer uma manutenção, porque eles estão bem sofridos, estressados, e aí reunimos grupos, né, locais e alguns profissionais que estávamos lá tentando iniciar, e vamos dar continuidade a esse trabalho. aqui no nosso centro de pesquisas, né, sobre os materiais, é a nossa coleção, onde a gente faz algumas experiências com várias espécies, nesse caso aí é o Guado angustifólia. Esse é o Asper, é um bambu Asper, que é o mais difícil de envergar, ele pelas rigidez das fibras e a dimensão dele, mas a gente tenta também fazer um trabalho com ele, é claro que o professor Beraldo, meu mestre também, ele fala que eu não envergo o bambu, é que eu sacrifico o bambu, eu não estou fazendo bem para ele, eu estou desviando, eu estou atacando, a tendência dele é crescer reto para cima, e a gente chega aqui, e transforma ele, mas tudo pela arte, tudo pela beleza, e o bambu nos aceita e nos dá um retorno também. Este é o bambu, professora, eu fico muito grato por poder participar, e fico à disposição diante disso, para a gente poder responder todas as questões, e tanto para construção, de todos os objetos, utilizando o bambu, como alguns desses que eu tenho passado como experiência pela vida, e a minha intenção é que o bambu seja algo muito importante na vida de todos os brasileiros, já que ele existe em abundância, temos a facilidade, né, de colher, e agora a técnica para beneficiamento adequado, para que aproveitaremos muito mais. Enquanto o tabocário, os espinhos todos, tem o seu lado bom, tem o espinho, tem as cobras que gostam de se alojar, mas, poxa, elas precisam também morar, então a gente tem que respeitar o ambiente delas também, às vezes, e outra coisa, ele tem suas vantagens, por sinal, foram os nativos na entrada dos espanhóis e colonizadores lá pela América do Norte, pela América Central, foi o que salvou muitos índios de se tornarem escravos, porque eles fugiam no meio do tabocal, não havia quem pegasse, isso salvou bastante deles, naquela época já existia muitas obras, fortalezas, com o guado que existe até hoje naquela região. Gente, é um grande prazer estar com vocês. Nós que agradecemos, professor, tanto conhecimento apresentado em duas apresentações, com duas pessoas especiais, e nós vimos aqui belezas maravilhosas com o bambu, e temos aqui a participação de várias pessoas também que interagiram, por exemplo, a professora Érica, que é da Engenharia Industrial da Madeira, da Universidade Federal de Pelotas, parabéns pelo projeto, e ela esteve acompanhando aqui, obrigado, professora Érica, nós temos a interação aqui da professora Berenice, excelente iniciativa do Universo do Bambu, parabéns, professor Nunes, obrigado, Nós temos mais aqui, o professor também, Paulo, um abraço professor Paulo que está nos acompanhando, um abraço professor, e nós temos aqui também, a Zandra falando que ama Bambu, palestra excelente, obrigado, parabéns pelo trabalho maravilhoso, professora Kate, muito boa palestra, a Samile, lá da Bahia, sensacional, não conhecia a fundo o uso do bambu, foi ótimo aprender sobre, o Igor, falando aqui na região, temos plantios comerciais de bambu, não sei a espécie, mas são utilizados para fazer sacos de cimento, olha que maravilha, são bambusas, lá no Pernambuco, Gabriel também, que palestra excepcional, então, você pode digitar sua pergunta aqui no chat que nós vamos fazer para os professores, professora Gilmar e professor Nunes, nós temos aqui mais interações aqui do pessoal falando a respeito do bambu, mas realmente, professor Nunes, a questão da taboca é terrível entrar numa mata com tabocal, enquanto a gente consegue andar, por exemplo, 15 minutos você anda aí tranquilamente, sei lá, 700 metros, um quilômetro, o tabocal, em 15 minutos você não anda 50 metros, não anda, não, é terrível, você vai com um facão daqui de lá e engarrancha a blusa, a mão, arranha o pescoço, e é dolorido, e vai dando raiva e é pior, porque se você fizer tudo na loucura ali, na pressa, professor Gilmara, fica pior, porque você acaba se machucando mais, e assim, a gente tem uma grande quantidade, sim? Melhor ir devagar, e sempre, né? Sim, e sempre, e assim, a gente tem uma grande quantidade e as alternativas para o bambu são viáveis para o nosso estado, com relação à produção, comercialização, porque a gente tem a matéria-prima, então, eu acho que é um ponto fundamental aqui para a gente. É, Cleves, eu trouxe uma, ou melhor, a Kate, né? Trouxe para mim umas mudas do Guada Weber Bauri, e ele realmente, ele já nasce cheio de espinhos, então, eu fui cortando, e você tem como fazer um manejo, vai limpando, né? Aqueles espinhos, aquele monte de espinhos que tem, então, você torna o material mais limpo e até mais fácil de ser utilizado, né? Então, acho que é um manejo que pode se pensar aí para o Acre. E assim, o pessoal passa raiva em áreas que você tem o desmatamento para substituição de vegetação, ele está com fogo no bambu, só que o bambu, ele não morre, ele finge de morto, ele passa aquele fogo, aí ele finge, mas, de repente, ele vem duas, três vezes maior do que era. É incrível, e assim, tem estudos aqui, a gente com clareiras na mata, em que tem a presença de bambu, o bambu, ele domina, ele ganha, ele sufoca as espécies pioneiras e ele domina totalmente, esse tabucal, ele domina as áreas de clareiras, ele vai ganhando de todo mundo. Nós temos algumas perguntas aqui, professora Berenice, comecei um projeto de estudar o bambu na fitorremediação, e por incrível que pareça, o gargalo está justamente na produção de mudas para o estudo, aí ela fala a espécie e faz a seguinte pergunta, ele brota mas não enraíza, tem alguma dica? É do gênero guádua. Guádua, então, eu trouxe, né, do Acre, eu estou com cinco mudas aqui, né, uma eu já até coloquei no solo, inclusive, o rapaz que me vendeu, o seu Manuel aí do Acre, e ele até perguntou, como está aí as espécies, eu falei, está tudo bem, então, acho que, eu acho que ele tem dificuldade, realmente, de fazer um enraizamento, né, de sobrevivência, né, mas alguém, né, tem alguma técnica para fazer, eu acho que ele fez de galhas, entendeu? Eu trouxe algumas mudas, e estou desenvolvendo em diferentes regiões, desde dois metros de altitude, no meio da serra, no alto da serra, no cerrado, e, então, eu percebi que o Guadua, tem regiões que ele se dá, ele desenvolve muito bem, e tem regiões que realmente é difícil, talvez, fazer um tratamento, uma correção na terra, colocar mais substrato, pelo menos no início da vida dele, dependendo da região, eu tive em seis pontos diferentes a plantação, em dois ele desenvolveu muito bem, que é onde eu estou fazendo aquelas, envergando os bambus, que crescem com muita força e um diâmetro maior do que de onde eu colhi as mudas na Colômbia, então, talvez, seja uma correção do solo, onde ela quer plantar, e um reforço, talvez, com substrato, ou algum produto, para que ele se adapte melhor. A mudança de local, de clima da planta, realmente, dá uma grande diferença de solo. Maravilha. Tem um comentário aqui do Igor, que eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, nós fizemos um meliponário de bambu, na Universidade Federal Rural do Pernambuco, ele estava comentando aqui durante a palestra, eu achei muito, muito interessante, e compartilhar aqui com vocês o comentário do Igor. Nós temos mais perguntas aqui, uma da professora Kate, professora Kate, aqui, os marceneiros reclamam muito de cortar o bambu, devido a quantidade do teor de sílica, né? Tem algum tratamento prévio para facilitar no processamento? O próprio tempo de descanso da peça, normalmente, a gente corta e deixa ele no local, no mesmo ambiente, por um tempo, por gravidade, perder líquido, facilita, duramente o corte, mas, porém, a sílica não é eliminada. Nós temos que utilizar ferramentas mais apropriadas, diferentes das de marcenaria que se usa na madeira para usar no bambu. Então, o marceneiro também não gosta muito de trabalhar com bambu pela assimetria, né? Pela forma do bambu e isso também é outra aversão que eu tenho percebido também. Mas, a sílica depende um pouco das ferramentas e uma adaptação melhor. Professora Gilmar, quer comentar? Então, tem um estudo, né? Eu encontrei que fala que o topo, né? Ele apresenta mais sílica do que a base. então, está trabalhando, por exemplo, na parte de marcenaria com a parte, né, inferior do colmo ao invés da superior, né? Que ela é mais, como fala, menos rígida, com menos sílica e menos fibrosa. Então, também é uma alternativa. Maravilha, maravilha. O Caio Tampo também está fazendo uma pergunta bem interessante aqui a respeito e qual o tratamento realizado no bambu para a fabricação de móveis? Pode ser feito, depende do móvel. Nós trabalhamos com móveis, com bambus roliços e com bambus processado, em lã, minado, ripas. Quando se trabalha com ele roliço, eu costumo fazer o tratamento por capilaridade, né? Utilizando os produtos, assim que colhe o bambu. Eu até gosto de usar um método criado por um colega nosso que se chama Bruno Salles, que depende do diâmetro, depende da espécie do bambu, é a fórmula que nós criamos com quais produtos? São produtos praticamente agrícolas. E, de outra forma, eu, quando trabalho com ele laminado, eu faço a desidratação completa e eu coloco em forno seco para desidratar ainda mais e aquecer o suficiente para eu fazer uma imersão e também em produtos biológicos para que ele absorva o máximo, pelo menos que é protegido. É mais fácil tratar para mobiliários o material processado, isso é, em lâminas, em ripas ou em corte em topos. E eu faço dessa forma, eu desenvolvo dessa forma, os tratamentos. Muitos produtos são bons, mas o segredo do beneficiamento do bambu é a forma, é o procedimento do tratamento, é a forma que você usa, usando a desidratação correta, isso começa desde a colheita, escolher a peça bem madura e deixar o tempo que ela precisa para escorrer por gravidade, talvez no geral, e depois, se possível, um cozimento a vapor em forno, em fornos que a gente costuma fazer com puro água, o vapor, e depois de cortado o tratamento. Eu evito o máximo tratamento químico, porém, nenhum tratamento no bambu é 100% eficaz, por mais que você tente, sempre você vai ter um probleminha, se for, quanto mais perfeição você conseguir, seria ótimo que não fosse utilizado o produto químico, porém, infelizmente, tem casos que não dá, eu sou obrigado a adicionar alguns produtos, que compre a minha vontade, mas, senão, eu não vou ter isso com a peça depois de montada. ótimo. Professor Gilmara, gostaria de comentar? Acho que o Nunes falou praticamente que é o tratamento, deixar coziar com água para diminuir o amido, deixar fazer o tratamento com o acto borato, por capilaridade, então, acho que complementou bem os tratamentos que geralmente são utilizados. Ótimo. A Beatriz está comentando aqui, excelente palestra, ótimo conteúdo, a professora Berenice agradeceu em relação à pergunta, entendi, muito obrigada, nós temos aqui também um comentário do Daniel, o bambu poderia ser mais utilizado nas construções rurais aqui no Acre, aproveitando esse gancho do Daniel aqui, em relação à durabilidade do bambu, ele passando por todos esses tratamentos, tendo esse cuidado, lógico, também vai depender da espécie, mas uma espécie mais recomendada, passando por esses tratamentos, a durabilidade desse material, ele tem um tempo de vida? Eu comparo com alguns outros países que já tem como hábito utilizar o bambu, e a gente vê nas fazendas, na área rural, casas com mais de 200 anos, então, é possível, sim, e eu, por exemplo, desenvolvo, isso exposto, ou até mesmo a base de adobe como estrutura, aqui no Brasil mesmo, aquelas estruturas para pau-a-pique, aquelas esteiras de forros, eu já cheguei a registrar 100 anos de durabilidade, e uma casa aqui bem próximo, que tem 200, mais de 200 anos, feita com estrutura de bambu, toda forrada com adobe, que é o caso do pau-a-pique, então depende da maneira que você vai utilizar, se ele está sendo feito para tornar exposto numa obra que a gente tem feito, no caso das minhas casinhas que eu apresentei lá, tem que ter o tratamento forte mesmo, químico, para resistir, e no final um bom verniz, uma boa pintura, e isso ajuda para ele não pegar muito sol e nem muita umidade, então a gente costuma falar que é igual aquele traje chinês, o bambu durar mais, são botas e chapéu grande, então fazemos uma área de cobertura um pouco mais ampla, e impermeabiliza os pés, e isso ajuda na durabilidade, então depende do tipo de obra, e se você faz ele brindado dentro de uma construção, que é o caso do bambu, ele substitui o metal, tanto num radier, numa coluna, de várias maneiras, num piso, então ele se torna para sempre, ele é eficaz e não acaba nunca, exemplo da torre, da bólgota, da cúpula de Tachimahal, que durou séculos, uma estrutura que foi feita com bambu, e nas últimas décadas eles reformaram e substituíram, descobriram que era bambu, a estrutura daquela cúpula, então a durabilidade é possível, e depende também do procedimento, da forma que você construiu e do tratamento, no caso de expor ele a intempéries. Eita, então eu tenho a possibilidade de construir uma estrutura de uma casa, de um galpão, e deixar aí para netos, desnetos, a durabilidade muito boa, né? Nós temos aqui comentários... Desculpa. Pode falar. Tem alguns contratempos, porque o bambu tem que ser utilizado na sua idade correta, tem muitos casos que não resistem, que às vezes até queima a imagem do bambu, são pessoas que não fazem uma boa colheita, não colhem o material certo, a espécie certa, acabam utilizando de uma maneira inadequada e tem problemas, tanto com parasitária como fungos, né? Então, em alguns casos mais por erro técnico mesmo. Sim. Isso é importante enfatizar que tem a parte durável e tem a parte mal manejável do bambu. Então, tem que ter... O bambu, ele... com água, ele não combina com água, né? Então, muitas das vezes a pessoa faz cerca e faz em contato com o solo. Então, ali a degradação é muito rápida, mas se você levanta, né, ele do solo, você tem condições, né, de ter uma durabilidade maior, né, nos colmos aí, na sua casa, tem casas, por exemplo, com 100 anos no Brasil, feitas de bambu, né? Maravilha. Eu acho que o nosso comentário aqui a respeito dessa durabilidade contempla a pergunta da Zandra e só fazer algum complemento sobre o tratamento com nanopartículas que impede o ataque de fungos, insetos, para ter maior durabilidade ao material vegetal. Só complementar a respeito essa pergunta da Zandra sobre a questão de nanopartículas nanopartículas que auxiliam na durabilidade. Bom, eu não conheço, mas deve ter algum trabalho, né, feito com isso, né, com nanopartículas, né, assim como outros produtos, como nin, óleo de nin, né, então são vários os produtos que podem ser utilizados no tratamento, né, eu acho que a nanopartícula pode ser também um novo tratamento que pode trazer também uma melhoria na qualidade da matéria-prima. Então, acho que é um caminho, né, a se pensar assim. E aí, professor Nunes, aproveitando aqui o ensejo de perguntas, com relação ao conforto térmico do bambu, por exemplo, uma área feita com material de cimento, ferro, ali, toda a estrutura, e uma de bambu. O conforto térmico é bem melhor com o material vegetal, né? Sem dúvida. O próprio formato do bambu, né, ele já propicia um isolamento acústico e térmico. Então, a mudança é grande, né, numa parede feita com bambu, mesmo que ele tenha, seja oco, que ele seja fechado, que ele seja brindado, há uma diferença muito grande em relação à estrutura de alvenaria convencional. Então, ele tem vantagens comparado à estrutura de alvenaria. Sem dúvida. Vantagens. Além da ação econômica, né? Sim, sim. Além do conceito, né, que é importante. Maravilha. Aproveitando aqui, o Igor comentou aqui, como sempre, superando expectativas, realmente excelente, eu também estou amando aqui a conversa, esse momento aqui de tirar dúvidas, de comentários, e você também pode estar interagindo, digitando no chat do YouTube. Fazendo uma pausa aqui as perguntas, só lembrando que o certificado estará disponível no final de julho, no entanto, para obtê-lo, você precisa acessar o link da lista de presença que já está disponível então aí no chat. Não esqueça de acessar o link. E a lista de presença estará até 30 minutos após a palestra. O print para preenchimento do formulário deve constar nome do participante e o envio pode ser na forma de imagem. JPEG, JPG, PNG, da forma que você conseguir salvar por aí. Então, muito boa palestra, Maria Andresa está dizendo aqui. Obrigado por estar interagindo e participando com a gente, Maria, acompanhando. A Raeli fez uma salva de aplausos aqui. Então, vá digitando e comentando a respeito da palestra de hoje. Pergunta. Deixa eu convidar o professor Felipe aqui. O professor Felipe está ali acompanhando. Se ele tem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário a respeito da palestra que foi muito rica em conhecimento, interessante e proporcionou beleza nas imagens que vocês dispuseram na apresentação a respeito do bambu, do que nós temos, o potencial, as potencialidades que nós temos com o bambu. Professor Felipe, se ajeitou ali, convidar ele aqui, então, para estar. De volta. Professor. Eu tenho uma curiosidade aqui a respeito do bambu, em relação aos móveis de bambu. Eu queria saber em relação ao preço, os móveis de bambu, em relação aos móveis convencionais, eles são mais caros ou, de forma geral, ou não tem diferença, ou são mais baratos, mais em conta? Então, como eu disse na palestra, nós temos uma das desvantagens do bambu é a gente ter poucos profissionais habilitados para desenvolver um trabalho com bambu. maioria deles são feitos artesanalmente, a gente não faz em série, e principalmente os móveis personalizados, faz com medidas, formatos e tudo. Ele não dá para fazer, competir com os móveis de madeira, que são feitos simetricamente, em série, às vezes, com materiais que são mais fáceis, inclusive, para se beneficiar, ou para desdobrar, processar, etc. Então, o bambu, ele pode se tornar barato quando a pessoa aprende a produzir o seu próprio móvel, porque a matéria-prima é grátis, praticamente, e fazer um beneficiamento, pode ser caseiro, o móvel sai muito mais barato, pode ser uma cama, pode ser um sofá, uma mesa, um armário, todos são muito simples. Então, a nossa intenção é levar, é fazer com que as pessoas se habilite, que eles aprendam a produzir, já que estamos focando o lado mais necessitado da população, para utilizar o bambu como matéria-prima. E eu faço na minha empresa móveis de luxo para quem tem uma casa de veraneio na praia, então eu cobro três vezes mais caro do que um móvel de madeira. Em alguns casos são personalizados, anatômicos, feitos sob medida, então, são preços altos, a gente tem essa facilidade de produzir com o bambu, e nesse caso ele sai bem mais caro, é vendido bem mais caro, mas é uma fatia da sociedade que tem esse interesse que valoriza isso, mas para substituir os móveis de aglomerado, de MDF, não, não são os bambus mais adequados, nem mais econômicos. Bom, eu acho que nesse caso uma alternativa é produzir os painéis de compensado e aglomerado de bambu, porque isso facilitaria competir com outros materiais, né, então, por exemplo, a gente não tem no Brasil nenhuma empresa de móveis que trabalhe, por exemplo, em série com móveis de bambu, é uma potencialidade aí que nós estamos perdendo, então, produzir esses móveis, os painéis, e a partir dali, produzir os móveis de bambu para competir aí com os móveis de madeira. Entendi. Outra curiosidade em relação aos plantios de bambu comerciais no Brasil, quais locais nós temos maiores plantios, maiores quantidades aqui no Brasil? Como foi citado, ah, desculpa, pode falar. Não, pode falar. É, como foi citado, eu vou falar de São Paulo, eu sou da fala de Pernambuco. Em São Paulo, nós estamos, né, desenvolvendo vários plantios, inclusive, temos aqui numa cidade de nome Pardinho, tem aproximadamente 50 mil plantas de iguadas, angustifólia, num instituto, e outras na região também. A minha plantação é pequena, eu ainda faço em pontos isolados, porque eu faço mais como experiência em locais, mas eu pretendo também, em breve, ter mil tolceiras de endrocalo nos asper, já iniciei esse plantio, mas tem muitas pelo Brasil, eu acompanhei lá no Recôncavo Baiano, uma plantação grande também de bambusas tudóides para vários produtos, né, eles desenvolvem, além do papel e outros, carvão, bioenergia, etc. E lá, né, professora? É em Pernambuco, né, que tem a fábrica de papel e celulose que produz, né, tem um grande plantio que utiliza para a produção, né, de polpa e papel produzindo sacos de cimentos, né, então tem um grande plantio também em Pernambuco. E nesse sentido, quantos anos para a celulose o bambu seria colhido após o plantio? Bom, eu, assim, em torno até de dois, até quatro anos você pode colher para a produção de papel de celulose. De papel de celulose. E para móveis? Para móveis já precisa de, no mínimo, seis, oito anos para ele crescer seus comos no diâmetro natural deles, porque nos quatro, cinco primeiros anos eles estão crescendo rizomas, aumentando a estrutura e ele só fica no diâmetro exato e amadurece depois dos seis anos de plantio da tolceira. Mas para celulose, para fazer etanol, para fazer outros produtos, logo que ele brota, que ele começa a crescer, ele já tem fibra suficiente, elementos suficientes. Cleberson? Maravilha! Ainda dá tempo, professor, de fazer pergunta? tem pergunta no chat aqui. Mais uma pergunta da tema. Mais uma pergunta da tema. Tem uma pergunta aqui, só fazer algo. Ana Caroline parabenizou, Lucas Lima também parabenizou e a Rosângela também parabenizou. Obrigado por você estar nos acompanhando até esse momento da live e tenho aqui uma pergunta sobre exportação. Já existe no Brasil pisos com lâminas de bambu prensado, como os chineses exportam para os Estados Unidos? Existem no Brasil alguns produtores, mas nós não nos atrevemos a fazer, porque é muito barato comprar da China esse produto. Então, não dá para competir ainda. esse é o meu ponto de vista. Não, é isso mesmo. A competição de pisos nosso custo aqui é maior. Nosso custo é muito maior. Ótimo. E para finalizar aqui, eu vou deixar a pergunta do Maurício também, com relação às regiões frias, também precisam de tratamento, pois o metabolismo da atividade biológica é menor do que em regiões mais quentes. Aí ele pergunta se precisa também fazer esse tratamento para os bambus que ficam expostos. Há alguns países na Ásia, Oriente Médio, há alguns locais onde tem bem menos parasitária, alguns frio, outros não, depende muito da vegetação. porque no frio também se desenvolvem estilófagos, mas bem menos do que no Brasil. Nós somos riquíssimos aqui em fauna e praga também. Temos mais de 15 tipos de parasitária que atacam o bambu. E o frio realmente contém um pouco. Não quer dizer que no sul do Brasil não tem dinodeiros, porque tem também. Depende da estação. E o bambu é muito atrativo, mas na região sudeste, aqui na nossa linha, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade no beneficiamento dos materiais. Obrigado. Acho que aqui o pessoal parabenizando aqui, Samile, Lucas, professor Paulo, Floresal na prática, Fran, Ottoni, parabéns pela palestra. Então, acho que aqui tudo certo. aqui, Cléber, vou fazer os agradecimentos da nossa live de hoje, aos nossos convidados. Então, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do Conexões Plagestais, os nossos palestrantes do dia, professora doutora Gilmar Palermo e professor João Nunes pela excelente palestra e por ter aceito o nosso convite para fazer parte do segundo ciclo de palestra do projeto Conexões Plagestais. Com certeza, foi, agradeceu muito o nosso projeto e gostaria de saber se vocês têm uma consideração final. Professora? Eu gostaria de agradecer e parabenizar tanto a coordenação como os organizadores do evento e que esse evento ele venha se multiplicar, porque são conhecimentos que estamos absorvendo com pessoas assim, pelo que eu tenho acompanhado, pessoas com conhecimento aprofundado sobre o assunto e que traz uma visão bem diferente para a gente que não, às vezes, não se atentou para aquele detalhe. Então, eu digo também que o isolamento não é um isolamento de ações. então, a gente pode estar longe, mas a gente pode estar perto, né, fazendo um curso, né, dando uma palestra e se conectando. Então, acho que essa palavra é muito legal que foi conexões florestais. Essas são as minhas considerações. Muito bem colocado, professora. Professor João Luntes? Eu fiquei feliz, agradeço muito a vocês por esta oportunidade, não apenas para eu, mas para o bambu, que a gente admira demais, nosso ídolo, e com certeza o bambu pode trazer muitos benefícios para o nosso Brasil também. Eu tenho viajado pelo mundo, tenho conhecido várias civilizações onde o bambu é visto de formas diferentes, mas todos positivos. Então, aqui também está iniciando. Temos, sim, problemas, mas em relação à morosidade, à aprovação de leis e à ajuda, talvez, de governo em geral para que desenvolva melhor, mas estamos lutando aí para que possamos colocar o bambu na construção civil e como alternativa eficaz. nós, por isso, temos todo o cuidado para que ele seja realmente uma alternativa eficaz. E esse encontro, essa forma que nós estamos nos reunindo, talvez seja o caminho mais adequado para isso. Então, meu muito obrigado por todos nós, profissionais do bambu do Brasil. Obrigada, profissionais. Nós que agradecemos aqui. Clever, você tem uma consideração? Você me falou, não se despediu. Eu gostaria, gostaria só de agradecer novamente, grato a vocês, professores, pelo conhecimento proporcionado nessa tarde e gostaria de convidar você a fazer um merchan aqui para se inscrever no meu canal, Cleverson Carvalho, está aqui embaixo, Cleverson, toda sexta-feira e essa sexta-feira nós traremos um assunto muito importante para você que é recém-formado, está finalizando o curso de engenharia florestal. Nós vamos tratar sobre dicas para concursos no setor florestal. Será uma professora do Estratégia Concursos pontos sendo sorteados na live e também uma caneca do Estratégia Concursos. Então, quinta-feira nós teremos os live Conexões Florestais. A quinta nós vamos fazer uma introdução de forma diferente. Aguardem, teremos surpresas. Então, não perca, quinta-feira nós teremos a continuidade do projeto Conexões e também traremos novidades. Mês de agosto teremos continuidade do terceiro ciclo Conexões Florestais, mas teremos novidades e quinta-feira falaremos mais sobre. Muito obrigado você que nos acompanhou até esse momento. Obrigado, professora Gilmari e professor Nunes. Conhecimentos riquíssimos tivemos hoje sobre as potencialidades que temos para o bambu. Obrigado, professor. Um prazer. mais um dia moderação e do show na moderação. Agradeço também a todos da equipe do Conexões Florestais que estarem trabalhando firmes para manter esse projeto de pé. Mais uma live concluída. Enfim, agradeço a todo mundo, a todos vocês que participaram do chat, que nos acompanharam, que vêm nos acompanhando ao longo de dois meses já quase. É o nosso muito obrigado pela participação, pela interação. Aqueles que estão pela primeira vez, não se esqueçam de inscrever-se no canal, o canal está quase completando 400 inscritos, se não me engano faltam duas pessoas apenas, então inscrevam aí no canal para vocês receberem as notificações das próximas palestras. Na próxima quinta-feira, às 17 horas de Brasília e às 15 horas do Acre, teremos a palestra com o engenheiro florestal Alfredo José dos Santos Júnior, com a palestra intitulada A Biomasta no âmbito doméstico e suas inter-relações com o ambiente e saúde humana. Não percam quanto com a participação de todos, nós vamos ficando por aqui. Uma excelente noite aos nossos palestrantes, que já estão no Sudeste já é noite, aqueles que nos acompanham de outras regiões do Brasil, uma excelente noite. Aqui para os acrianos, um excelente final de tarde, até quinta-feira, se Deus quiser, e muito obrigado. e muito obrigado. E aí e aí e aí